O Novo Testamento Bíblico demonstra como ideias primitivas do cristianismo contribuíram para a emancipação de grupos sociais antes marginalizados, como a mulher, os escravos e os estrangeiros. Mais tarde, o catolicismo foi responsável por criar as primeiras universidades do mundo e a reforma protestante lutou pelo Estado laico e pela universalização do ensino público. Com base nesses aspectos, podemos dizer que o cristianismo tem forte influência na concepção dos direitos humanos? Eu considero uma pergunta difícil de responder. Eu acho que o texto bíblico, a própria igreja, tem seu papel no lado positivo e no lado negativo. O lado negativo, eu diria que há fenômenos como a Inquisição, que são extremamente difíceis de explicar. Mas se há um outro lado em que o cristianismo tem uma importância muito grande, digamos, na difusão universal do conceito de liberdade. Que isso é algo que vem dos gregos e que passa pelos romanos e que o cristianismo ajuda a divulgar o conceito de liberdade. E claro que com a reforma protestante, você tem outra contribuição muito importante, que é a laicização do Estado. O nosso Estado moderno, ele deve ser laico. Isso tem grande importância porque permite a pluralidade de crenças dentro do Estado. E eu traria aqui a colação à experiência dos Estados Unidos. Não gosto da política externa dos Estados Unidos, mas gosto muito do período em que os Estados Unidos se formaram. Eles partiram da ideia de que o homem é mau por natureza, e que, portanto, é necessita de freios. É uma ideia que não é propriamente criada por eles. Nós já encontramos isso em Aristóteles, na política de Aristóteles. Encontramos isso no Kant, na Pai Perpetua. Ele diz que, havendo boas leis, haverá até uma sociedade de demônios, terá um bom governo. Então, eles tiveram a sabedoria de criar esses freios, esses freios para o que eles denominavam facções dentro do Estado. E, portanto, o Estado não deve ter nenhuma religião oficial. Isso também é algo que está ancorado na ideia do próprio Maquiavel. A ideia do Estado laico é importante para a liberdade e para a manutenção da sociedade democrática.